Estes que estes são os que não estão nem aí e andam sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. Por que eu vou me preocupar com Deus se esses caras não estão nem aí e não param de crescer, de enriquecer, de serem seguidos por multidões que bebem o que eles dizem a largos sorvos? Por que eu é que serei o cara que ficarei nessa de Deus é bom, Deus é bom e ele olha o coração limpo dos que tem o coração limpo? Ah, não! Chega de idiotice! Chega! Com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração todos esses anos. Que bobagem! Eu vivi todos esses anos buscando ser sincero, ser verdadeiro, ser limpo, querer que o que seja bom para mim seja bom para o próximo, desejando que não houvesse injustiça. Eu só perdi tempo, o mundo não é assim. Eu tenho que aprender com os filhos das trevas e praticar a metodologia dos filhos das trevas, o modus operandi dos arrogantes, dos invejosos, dos perversos, dos maliciosos, dos malandros, dos que aprendem a apertar os botões e fazer o próximo funcionário em favor deles, como se fossem robôs do comando que eles exercem. e não acontece nada com eles, Deus aparentemente não está nem aí. Então, chega! Eu vou ser assim também, porque até aqui a conclusão que me vem é que inutilmente eu conservei puro o meu coração. Inutilmente eu conservei puro o meu coração. Inutilmente eu lavei as minhas mãos na inocência, tentando não me sujar na corrupção. porque enquanto eu sou assim puro de coração, não paro de ser afligido, tem sempre aflição para mim. E olha lá eles, não estão nem aí para a verdade, justiça e amor, não param de ficar poderosos e de serem seguidos, enquanto eu que me preocupo com a pureza do meu coração diante de Deus, em ser justo para com o meu próximo, não cesso de ser afligido. Parece que a cada manhã eu sou castigado, eu acordo já com contas a pagar, já acordo na correria. Meu Deus, por que que eu decidi viver uma vida pura e limpa? Se Deus não faz nada, a prova de que Deus não faz nada é o pessoal que faz o que quer e continua fazendo do jeito que quer para sempre. e nada de ruim acontece a eles, enquanto eu vivo aqui na minha modéstia afligida todo dia, que coisa horrorosa, como eu fui um otário em nome de Deus todo esse tempo, foi tão inútil, sou afligido todo dia, cada manhã parece que eu levo uma sova. Se eu pensar em falar tais palavras, declarar para os outros, eu não tenho coragem de assim ser explícito e dizer que eu mudei tanto, que eu mudei tanto que eu já não estou mais nem aí dizer assim para os meus irmãos, para as minhas irmãs de fé, eu não tenho coragem, mas no meu coração eu já não estou mais nem aí. Eu não tenho coragem de falar isso para aqueles com quem eu orei durante anos e caminhei na fé, com pureza, estimulando a pureza dele, ele é a minha. Para essas pessoas eu finjo que nada mudou, mas dentro de mim eu já não sou mais o mesmo faz tempo. E eu estou estudando todo dia, fazendo a faculdade do treino, de como transformar a inveja em poder de prosperidade, arrogância e ganância em vitória, em competitividade inalcançavelmente vitoriosa. É isso que eu quero para mim. eu não quero mais me submeter, me sujeitar a qualquer que seja a influência da conjuntura. Eu quero fazer parte daqueles para quem não existe conjuntura, não existe nada que os alcance. É nesse patamar que eu quero estar, é para aí que eu estou andando e nada e nem ninguém vai me fazer voltar atrás. Aí ele disse, no entanto, eu não posso negar que eu estou sofrendo de uma angústia enorme, porque quando eu resolvi me dedicar, no meu coração eu abri a porta para fazer essas conclusões. Por outro lado, um peso esmagador tomou conta de mim, como ele descreve no verso 16. Eu não posso negar quem eu sou, quem eu fui, eu não posso negar Deus na minha vida, eu não posso negar que Deus amam os de coração limpos, que lavam a mão na inocência, e procuram o caminho da verdade e da justiça. Eu sei disso até as entranhas do meu ser. Eu estou fazendo um esforço enorme para vencer isso, para deixar para trás, para esquecer. Mas parece que esse temor do Senhor em mim, até aqui, tem tido uma força extraordinária, porque mesmo eu, no secreto, me entregando àquilo que eu sei que não é caminho de Deus, eu não consigo, todavia, me ver livre da perturbação da verdade dentro de mim. É uma tarefa que me esmaga ficar nessa ambivalência, até nessa angústia que eu cheguei ao papo de graça. Foi nessa angústia que eu cheguei ao papo de graça. Eu vou repetir para você, foi nessa angústia que você chegou hoje ao papo de graça. Ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Você entrou no santuário de Deus quando entrou hoje aqui. Isso é um santuário de Deus. É o portão dos invisíveis, pelo qual passam milhares e milhões e milhões e milhões. E você hoje entrou aqui nessa catedral invisível do evangelho, nesse templo dos pensamentos de Jesus. Você entrou nesse papo de graça feito de santidade ao nome de Deus, aonde se crê que com efeito Deus é bom para com os de coração limpo, aonde se crê que ninguém guarda puro o coração inutilmente, aonde se crê que é bom aguardar o jugo na mocidade e aonde se crê que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você entrou aqui no papo de graça, nessa catedral do evangelho e atinou com o fim deles. de graça,